Eu, Pai, o mundo insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Quero a glória, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoar todas as vezes que eu te desci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu Pai, o mundo insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Quero a glória, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoar todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu sou humano e eu só sei errar